O que há no contexto dessa palavra, é que existe agora no trono de Israel, um homem que vai ser considerado como o pior rei, o rei do norte, Acabe, e foi considerado como o pior rei de Israel. Primeiro que Acabe vai fazer uma aliança que Deus não quer, Acabe vai casar com a mulher sidonita, vai casar com a mulher gentia, visto que ela não é hebreia, ela pertence ao povo dos cananeus, Jezabel. Jezabel vai influenciar Acabe de tal maneira, que vai fazer com que Acabe se torne um idólatra. Aquilo que está dentro de Jezabel, Jezabel coloca dentro de Acabe. Vou repetir, Acabe até então tinha conhecimento do maior Deus que existe, que é o nosso Deus. Acabe conhecia a grandeza do nosso Deus. Acabe sabia quem era Deus, mas ainda assim, vai se deixar influenciar pelos deuses que Jezabel servia e adorava. Acera, o Deus de Etibaal, pai de Jezabel. Jezabel vai fazer com que Acabe se torne um rei idólatra. E se o rei é idólatra, a rainha é idólatra, logo, seus comandados vão ser infectados pelo vírus que está na liderança. Tudo que está em Acabe vai passar para os seus liderados. Então, o que vai acontecer, Jezabel vai seguir o exemplo do rei. Jezabel agora vai abandonando a Deus pouco a pouco. Você observa que como é um efeito cascata, começa de cima e vai permeando até a parte de baixo, vai pegando os menores e assim vai contaminando a vida do povo. Acabe agora está desse jeito. Aí, nesse momento em que Israel está totalmente longe de Deus, o trono está contaminado. A rainha já é idólatra. A aliança é feita de forma errada. E eu vou te falar uma coisa, Acabe faz uma aliança com quem Deus não queria que fizesse. Porque em Israel tinha mulher para Acabe casar. Mas Acabe vai casar com a mulher idólatra, cananeia, que quer afrontar a Deus. E ela vai afrontar a Deus. Às vezes, olha pra cá, às vezes temos essa mentalidade como de Acabe. A Bíblia não manda escute, me perdoa se tem gente aqui desse jeito, mas eu preciso falar. É um risco que você está correndo, é por sua conta e risco. Você pode estar correndo mesmo, a mesma coisa de Acabe. Tem tanta gente aqui dentro pra você se unir. Tanta gente que professa a mesma fé que você. E você é desimpedido. Você é desimpedida. Você é diferente de uma pessoa que já aceita a fé. Ela se entrega pra Jesus e o marido dela não é crente. Diferente de uma pessoa que entrega a vida pra Jesus. Ela entrega a sua vida pra Jesus e a esposa dele não é crente. São totalmente diferentes do que eu vou falar aqui agora. Ela já abraçou a fé desta maneira. E aí, entra o que Paulo disse, que a mulher santa santifica o marido incrédulo. E o marido santo santifica a mulher incrédula. Por exemplo, você vai ver uma pessoa que ela entrou na igreja morando junto com o marido dela. Não é casada. Mas quem sabe hoje ela quer casar e o marido não quer. Então ela não está em fornicação porque quer. Ela está por uma força maior. Aí você tem gente que às vezes também não tem sabedoria e fala larga ele. Isso aí eu não aceito. E creio que também Deus não aceita. Porque às vezes as pessoas passam anos vivendo dessa forma e o diabo não separou eles. E vai entrar dentro do evangelho e Deus vai separar essas pessoas. Eu acredito que Deus pode salvar tanto ele quanto ela e a casa deles servirem ao Senhor. Agora, existe um outro risco. E esse risco é que você estar aqui dentro. Você tem uma fé. Essa fé está posta em Deus e você vai se unir a uma pessoa que é totalmente averso à sua fé. E você não está levando em consideração as consequências que pode ter desse julgo desigual. Porque você está suplantando a fé em nome do sentimento que você está tendo pelaquela pessoa. Você está suplantando a sua confissão de fé em detrimento daquilo que você está sentindo por ela agora. E por esse amor que você está sentindo por ele, o que é que você diz? Eu vou trazer ele. Eu vou trazer ela para a minha fé. Eu vou trazer ele para a minha fé. Existem as exceções. Quem sou eu para julgar? Mas o risco que você está correndo é muito grande. Foi o que aconteceu com a Cabe. A Cabe assumiu esse risco e pagou um preço muito alto por isso. Porque se a Cabe achou que ia, que ele iria dominar Jezabel, que ele iria influenciar Jezabel com a sua fé, foi Jezabel que influenciou a Cabe com a sua idolatria. E um homem que tinha tudo para ser um bom rei, um homem que tinha tudo para ter um governo de excelência, ganhou o título de pior rei da história de Israel. Um dos piores reis que Israel já teve. Sabe por quê? Tudo por causa de uma união mal sucedida. Olha para cá. É por isso que a Bíblia é categórica em dizer. Em Deuteronômio, no capítulo 6, verso 5. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Amarás o Senhor, teu Deus, de toda a tua força. Amarás o Senhor, teu Deus, de toda a tua alma. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo entendimento. Jesus, parafraseando isso, Jesus disse. Amarás o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas. Ou seja, se Deus não for a sua primeira aliança, as demais podem ser mal sucedida. Se Deus não for o seu primeiro pacto, os demais podem ser mal sucedida. Porque quando o meu sentimento está em Deus, eu vou basear minhas decisões naquilo que eu sinto pelo meu Deus. Eu vou tomar as minhas decisões baseado naquilo que eu sinto por Ele. Vale a pena eu arriscar. Vale a pena eu colocar tudo em xeque. Vale a pena eu lutar por isso. Vale a pena eu tomar essa decisão. Quando, olha pra cá, quando eu amo a Deus, eu coloco primeiro o meu sentimento e a minha fé em primeiro lugar. Nas decisões que eu tomo aqui nessa terra. Quando o céu me acompanha, olha pra mim. Quando o céu me acompanha nas minhas decisões, eu serei bem sucedido em tudo que eu fizer. Quando Deus aprova as minhas decisões, as minhas decisões serão extremamente abençoadas. Mas quando, olha pra cá, quando eu tomo essa decisão por vontade própria? Deus pode não gostar do que eu gosto. Deus pode não aprovar o que eu estou aprovando. Deus pode não ver o que eu estou vendo. Deus pode não ouvir o que eu estou ouvindo. Deus pode não aprovar o que eu estou conversando. Às vezes você tem que até se colocar nessa posição, quem é que vive dentro de você? Não o Espírito Santo, sim ou não? 1 Coríntios 3,16 Não sabeis vós, que o Espírito Santo habita em vós, e que... E que vós é templo do Espírito de Deus? Você tem que entender que se o Espírito Santo conversaria o que você está conversando. Se o Espírito Santo ouve o que você está ouvindo. Se o Espírito Santo vê o que você está vendo. Se o Espírito Santo compartilha com aquilo que você negocia. Se o Espírito Santo compartilha com as decisões que você toma. Então, olha pra cá, não culpe a Deus. Não culpe a Deus se algo que você está fazendo lá na frente não dá certo. Porque no dia que você tomou a decisão e fez a escolha, você não chamou Deus para fazer parte dessa escolha. Você apenas foi direcionado pelo seu coração. Você foi apenas direcionado pelo aquilo que você estava vendo. Não vai ser bom pra mim. Nem tudo que é bom pros olhos vai fazer bem pro teu coração. Vou repetir. Nem tudo que é bonito pros seus olhos vai fazer bem pro seu coração. Nem tudo que é bom pros teus negócios vai ser bom pra sua comunhão com Deus. Lembra quando Abraão teve uma briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló? Lembra? Melhor eu só meu retorno. O que é que Abraão disse? Ô Ló, tá tendo briga entre você e meus pastores. Vamos fazer o seguinte pra acabar a briga. Escolhe o lado que você quer ir com seus pastores. Porque o lado que você escolheu, eu vou pro lado oposto. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que Ló olhou pras campinas verdejantes do Jordão. Mas sabe o que que ficava ali? Próximo das campinas verdejantes do Jordão? Sodoma e Gomorra. O que que Ló tá fazendo? Olha pra cá. O que que é a decisão que Ló faz? Tô pensando nos meus animais. Tô pensando nas minhas cabras. Tô pensando nas minhas ovelhas. Nos animais que eu tenho. Ou seja, vai ser bom pro meu rebanho. Mas o que que a Bíblia diz? O que que Pedro vai dizer, Tiago vai dizer sobre Ló? Que a vida, a alma do justo Ló era atingida todos os dias naquele lugar. Ou seja, foi bom pro seu rebanho, mas foi ruim pra sua alma. Foi bom pro seu negócio, mas foi ruim pra sua alma. Existe coisas que vai ser bom pra você. Existe decisões que vai agradar você. Mas vai afringir a sua comunhão com Deus. Vai afringir a sua fé com Deus. Vai afringir a sua comunhão que você tá tendo com Deus agora. Porque olha pra cá, pega isso aqui pra ver se tudo dá glória. Abraão olhou e falou, tudo bem, você escolheu o Jordão, eu vou pro lado do deserto. Mas qual é a diferença de Ló para Abraão? É que Ló andava por vista, Abraão andava por fé. Ô glória, ô glória. Aí está a diferença. Quando você, eita glória. Se tu não pegar isso aqui, quando você anda por fé, você não precisa de lugar específico pra Deus te abençoar. Deus faz do nada tudo. Deus pega o pouco e transforma e multiplica. É só você entender. Eita glória. Olha pra cá. Deus levou Israel pro deserto. Israel não passou fome. Não faltou carne. Não faltou pão. Não faltou água. Não faltou Deus. Não faltou milagre. Não faltou presença.